Jornal da Manhã. Quer economizar de verdade? Então venha para a quinta filé do supermercado sertanejo. Canela e peito bovino cinco e noventa e nove o quilo. Colchão mole catorze e noventa e nove. Carne suína ao quilo oito e vinte e nove. Arroz brilhante cinco quilos doze e vinte e nove. Tomate três e oitenta e nove e Coca Cola Pet dois litros cinco e noventa e nove. Economia de verdade é na quinta filé do supermercado sertanejo em frente a rodoviária de Brasileia.